Nesse momento tem muitas meninas agora de biquinho. Papai, papai não deixa eu namorar. Ele é o amor da minha vida. Amor da tua vida, tua mãe e teu pai. Primeiro tua mãe, que te pariu. Por tua causa, tua mãe hoje tem uma barriga cheia de estria, os peitos mole, as pernas cheias de variz, vai carregar você. Aí o agradecimento que você dá é esse. Tá intrigadinho de mamãe, de papai, por causa do namorado. Não, tô de mal de mamãe, vou fazer creve de fome. Deixe fazer, mãe. Ô mãe e pai, não aguenta um dia não. Vai embora pra casa da amiga, vai fugir, vai pra casa da amiga. Ah, ela é minha amiga, ela vai me deixar ficar na casa dela, a mãe dela me adora. Não dura uma semana, a visita é ótima nos dois primeiros dias. No terceiro, a menina deixou a toalha em cima da mesa. Molhada. Essa menina não dá descarga não, começa os problemas a aparecer. Amiga é tua mãe. Amigo é o teu pai. O resto é adereço. Viu?